Diga que valeu Não possa mais ficar É pena que esse amor Num barco tem que se enterrizar Diga! Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Que pena Ficou pra trás Basta o tempo que eu te conheço Mas você mudou Basta o tempo que eu te conheço Mas você mudou Minha flor bonita Minha linda flor Minha flor bonita Minha linda flor Um beijo em você Eu quero estar Comigo Saudade presa no meu coração Eu ando longo, alucinado Muito longo, apaixonado Por você É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Num barco tem que se enterrizar Diga que valeu Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Ficou pra trás Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Que pena Ficou pra trás Basta o tempo que eu te conheço Mas você mudou Basta o tempo que eu te conheço Mas você mudou Minha flor bonita Minha linda flor Minha flor bonita Minha linda flor Oi Diga Diga que valeu Valeu demais Oi Diga que valeu 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 Obrigado.